Salve, salve pessoal! Leuto Oliver mais uma vez. Dessa vez eu resolvi trazer pra vocês aqui como que a gente vai conseguir baixar as taxas. Beleza, pessoal? Tava gravando aqui, chegou o cliente, mas vamos lá. Então tá, vou ensinar a fórmula aqui pra gente tá conseguindo baixar nossas taxas, entendeu? Primeiramente quero mostrar pra vocês aí um grupo sensacional que a gente tem aqui, Grupo Selcanho Oficial. Cara, esse grupo aqui é perfeito, viu? A gente aprende muito, um ajuda os outros e é muito top. Eu vou tá mandando o link posteriormente, talvez hoje mesmo eu já faça um vídeo só pra montar esse link. E é isso aí, esse grupo aqui é top, cara, entendeu? Perfeito. Tamo juntos, coloca no 12. Vamos lá, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa, né? Então tô aqui na PagSeguro, tá? Não ligue pro saldo, não interfere em nada. O que que acontece? Então eu vou mostrar pra vocês aqui qual é, antes de falar, né? Não adianta eu ensinar a baixar as taxas se minhas taxas for altas, né? Então o que que acontece, pessoal? Eu tô aqui, então vamos lá, vamos ver qual é o valor das minhas taxas hoje. Plano de recebimento. Ah, o vídeo tá ficando longo. Gente, se você quiser aprender, não adianta. Nada correndo não dá certo. Isso aqui é um estudo, é como se você estivesse lendo um livro. É sabedoria. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Venda presencial, moderninha e leitores. E TF, que é aquele leitor que você coloca pro cliente lá, igual no supermercado. Fica o leitor lá e você na frente do computador de cá, aquele TF. No débito, pessoal, tá 1.20. Já tá no tempo de eu baixar. Eu vou ligar lá, vou pedir pra eles baixarem. Vai cair pra menos de 1%, certeza. Pelo tanto que eu tô movimentando. 1.20. Débito Master, ó. 1%, olha lá. 1%. Isso no débito, tá? Vamos chegar no crédito. No crédito, eu tô pagando, ó lá, 2,30 nessa bandeira ali, ó. 3,5. No crédito, ó aí, ó. Mastercard, ó o tanto que eu tô pagando. 2,30 parcelado. Esse valor aí, vocês que já entendem, já vai bater o olho, já vai sacar, entendeu? 2,30 é muito pouco, entendeu? Ah, Leio, tem melhores. Com certeza tem melhores, mas aqui eu tô dando a dica geral. O que que eu faço pra conseguir isso aqui? Gente, eu movimento muito dinheiro por dia. Leio, mas como você consegue? Só atendendo? Não, não é só atendendo. Eu juntei com o meu colega. Eu mandei uma maquininha pra ele. Eu só ativei uma maquininha que ele tava no meu nome. E nós dois estamos movimentando. Tem dia que a gente bate os 5 mil, tá? A gente bate os 5 mil, então a gente bate a meta, né? Da PagSeguro. A Mercado Pago, do mesmo jeito, ela baixa a taxa também. Se você movimentar muito, com certeza, isso eu garanto. E a PagSeguro tá sensacional nessa parte aí. Eu ganho muito dinheiro. Então, o que que acontece, pessoal? Ela cobra, ela cobra aí das pessoas, ela cobra 1%, né? Beleza. O que que eu faço? Acho que a tela até apagou, pessoal, mas não liga, não. O que que eu faço? Ó, eu quero passar o cartão. Ó, você quer passar o cartão? Qual o valor da conta? Ó, o valor da minha conta é 100 reais. O que que eu faço? Então, eu vou passar o cartão aqui no valor de 102 reais. Ou seja, eu vou ganhar 100%, porque a maquininha minha, ela vai cobrar 101, eu vou cobrar 102. Ah, Leito, mas um real é pouco. Um real não é pouco, é muito dinheiro. É 100% você tá ganhando, entendeu? Aí, vamos chegar lá. Ah, problema da Receita Federal. Cara, quem tem medo de cagar, não come, tá? Se você ficar com medo demais da Receita Federal, é complicado. Então, você já pode sair dessa área nossa, que é muito complicado. Que de todo jeito, tem chance da Receita Federal, né? Chegar e querer a parte dela. Então, tem que arrumar um jeito, uma saída. Eu tenho uma opção pra sair fora da questão da Receita Federal e tal. Vou trazer aqui, mas esse vídeo é exclusivamente para baixar as taxas da sua maquininha. O que que você faz? Olha, eu quero baixar, minha taxa tá alta, tá alta, é a mesma da sua. Não precisa ser exatamente essa. Pode ser mercado pago, pode ser qualquer outra empresa. Você vem aqui, certo? Na página inicial e vai no bate-papo. Precisa de ajuda. No caso aqui desse, é isso. Ah, como que eu vou falar aqui? Eu vou no chat. Pode ser mercado pago. Todos é igual, tá? Aqui você já fala oi e tal, entendeu? Aqui você já fala no chat. Ela já vai te responder na hora. Não sei se vai aparecer alguns dados meus aqui. Resposta. Acredito que esteja ocupado. Sem problema. Espero minha. Beleza, tranquilo. Não tem problema nenhum aqui. Nenhum. Então, se eu falar oi aqui, ela já vai me responder. Ela já vai mandar uma mensagem aqui, né? Então, eu tenho o meu gerente. O meu gerente se chama André. Esse gerente, ele conseguiu essa taxa pra mim pela quantidade de movimento. E eu vou entrar em contato com ele, que ele vai baixar mais ainda a minha taxa. Minha taxa ainda tá alta pra mim. Pelo movimento que eu faço, tá alta. E tem que ser menos. Tem que ser 0,89, tá? E eu cobrar 2% do meu cliente, tá? Então, a solução apresentada é essa. Não tem segredo. Se você não movimenta muito, não tem como baixar as taxas. Falo dessas maquininhas. Mercado Parque, Parque Seguro. Não há possibilidade. Se você passa mil reais aí a cada duas semanas, não adianta nem ligar pra eles, que é uma perda de tempo. Você pode até conseguir, mas depois de dois meses, três meses, eles bloqueiam de novo. Volta pro valor antigo, que não é vantagem pra eles, né? Então, eles querem o giro, tá? Eles querem o giro mais rápido possível, tá? Então, é isso aí. Eu acho que o vídeo é só esse. Não tem mais nada pra falar. Então, é isso, pessoal. Entra no bate-papo. Fala que você tá movimentando um valor legal e quer baixar as taxas, que tá alta, né? Não tá dando pra você. Você tá querendo outra maquininha pra assistir pra outra empresa. Já tá combinando com a outra empresa. E se não tiver uma contraproposta, você vai sair fora. Fala isso, que eu te garanto que vai dar certo, tá? Esse foi o vídeo, tá? Eu acho que vai ser interessante pra muitas pessoas. Pessoal, aqui na minha região, eu cobro 50 reais pra passar essa dica, tá? Pra pegar o celular do meu cliente, entrar no bate-papo, pedir pra diminuir as taxas, fazer um suporte, tá? 50, 100 reais eu cobro e ganho brincando. Distribuidora de bebidas, supermercado, tudo eu ganho dinheiro nisso aí, tá? Então, é uma dica valiosa. É uma dica que vale o seu curtida, vale o seu gostei, vale uns 5 minutinhos ali pra você assistir a propaganda quando acabar esse vídeo, tá? Eu acho que vale. Eu acho que tá valendo, hein? Eu acho que tá valendo. Eu acho que não é caro você fazer isso. Você colocou curtiu, gostei e assistiu a propaganda no final ou no começo do vídeo, tá? Indica pros colegas, tá? Essa dica valiosa. É uma coisa bem simples, mas acredita se quiser. Muita gente não sabe. Muito obrigado, Leito Oliver. Um Feliz Natal. Um próspero ano novo, tá? É o que eu desejo pra vocês aí do YouTube, meus seguidores aí, o pessoal aí que gosta bastante das minhas dicas. Na humildade, quase não tem edição, não tem edição nenhuma. Então, é bem simples e muita gente gosta disso, entendeu? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas pra quem gosta, tamo junto. Na humildade, respeito e admiração, Leito Oliver. Coloca no 12. Coloca no 12.